E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Black Ops 3, Demolição, vamos jogar aqui a VMP. Por que com a VMP nesse vídeo galera? Eu vou para o level 400, isso nível, level 400. Para quem não sabe agora, o Prestige Master, quase não saiu, o Prestige Master ou o Mestre do Prestígio vai até o nível 1000. Sim, nível 1000, então estou em 400, atualmente, vamos ficar né, não estou, vamos ficar. E eu estou aproveitando aqui, que nesse momento que eu estou gravando, está tendo o dobro de chispa no Demolition. Então por isso que eu estou aproveitando, e o cara morreu. Caralho, nunca, nunca que minha VMP vai chegar lá. Tem uns caras que tem a VMP sem recuo, não granada. Explodi, explodi. Tem um cara aqui. Eita, ninguém morreu. Opa, foi para o saco, show de bola. Então temos que proteger as bombitas. Tem um cara ali. Calma, Reds. Está com a granadinha já no ponto, vai. Pula. Opa, aí sim, hein. Tem ninguém ali. Então temos que proteger a bomba. Será que eu levo alguém? Eita. Hipfire. A mulher que é bom. Ai. Nossa, inimigo, velho, pensando que era amigo. Ele está ali, brother. Tem um cara ali. Nossa, ainda bem que eu tanquei. Eu pensei que... Eu tinha até tirado a mira pensando que ele tinha morrido. Mas não tinha morrido. Tem um cara aqui. Está plantando, está plantando. Nossa, mano. Jurava que o cara não tinha me visto. Ele vai plantar, ele vai plantar, ele vai plantar. Vai, Reds, vai, Reds, vai, Reds. Bomba ativada. Cadê? Tu acha que eu não te vi? Tu acha que eu não te vi? Vamos desplantar. Vamos desplantar a vingança. Aí sim, tem um cara por aqui. O cara vai me matar. Desplantei, otário. Desarmei a bomba. Agora ele vai armar de novo. Tem um cara aqui. Redinho, vai. Costinha. Vai, granada. Acertei o cara, mano, com a granada. Boa, Reds. Aí sim, curti. Ô, louco. Ô, louco. Vai plantar, vai plantar, time. Time, time, time. Presta atenção. Ih, granada fail. Vou colocar uma granadinha aqui. Tem cara lá dentro, hein? Nossa, o cara aqui bem na... Bem na camperase. Vamos tentar levar os cara ali. Os cara ficam todos olhando, mano, do meu time. Boa, um cara foi desarmar lá. Deixa eu atacar outra granada aqui. Se tiver um cara aqui dentro. Tem ninguém. Partiu. Puxa. Tem um cara aqui. Nossa. Nossa, mano. Cadê o time, velho? Só vejo eu e mais um maluco indo lá. Eita. Eita. Cê é louco. Ih, desisto. Toma aí. Acertei ele. Acertei ele. Tá ali, o safado. Cadê? Vem. Vem no redinho. Aí, tá ali. Nossa. Nossa. Vai dar a volta, vai dar a volta. Quer ver? Pera aí, pera aí. Olha lá. Não disse que ele ia dar a volta? Ah, viado. Cadê? Vem. Vem com o redinho. Vem. Vem que eu te mato, mané. Toma a granada. O que o cara falou ali? Alguma coisa detectada. Eita. Foz. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Foz de red. Foz de red. Vai querer ativar. Leva o outro. Leva o outro. Nossa. Você levou um tiro de onde? Tá varado o tiro do cara, mano. Cacentrado aqui. Cacentrado. O que houve? Nossa. Eu pensei que ia falar Hellstorm inimigo. Olha o cara ali, ó. O cara da Marshall ali. Eita assistência. Que lindo. Tá pensando o que? É redinho, meu irmão. É redinho. Vai plantar, não. Toma. Explode aí. Explode aí. Esse red é bom, meu irmão. Toma. E isso, cara. Ih, tem cara ali em cima. Atacaram a granada que nem um louco. Bora, time. Bora, time. Caraca. Aí, aí. Armaram, velho. Armaram a bomba. Desarma aí. Desarma aí. Desarma aí. Desarma aí. Tem cara ali, ó. Foi pro saco. Me mataram. Sentry gun. Time. Time. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Tem um cara ali, ó. Gente, tá atirando tipo como? Vai red, vai red. Que isso, véi? Você é louco. Ah, mano. Vamos perder o primeiro round? É sério? É sério isso, mano? Dez segundos. Vai acabar a partida. Já era. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três e... Vai. Matei. Ó o cara aqui, véi. Desarma, desarma. Não vai dar tempo. Nossa. Explodiu na cara do redinho. Você é louco. Perdemos, né? Nem todas a gente pode ganhar, mas relaxa aqui a primeira rodada. Ainda tem mais uma rodada. Vamos tentar ganhar. E ganhar a terceira, né? Porque vai pra prorrogação com certeza. E se a gente ganhar a segunda, né? Pretendo, pretendo. Vamos lá. Puxando sempre, hein? Caraca, logo no vídeo de quatrocentos, lá, véi, ó. Vamos lá. Vamos tentar terminar com vitória, né? Puxando com vitória. Agora a gente tem que detonar as bombas. Vai, pokebola. Já tem um cara de snipe, nossa, me fuzilando. Calma. Eita, o cara já tá com... Segura. Vamos plantar, vamos plantar. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vai, vai, vai que dá tempo. Vai, vai, que dá tempo. Vai, que dá tempo. Vai, vai. Foi. Show. Tem um cara ali em cima. Ele nem me viu. Tem outro lá embaixo. Opa, armar a outra. Esse time é bom demais, meu irmão. Aí, gostei, hein? Calma. Tem um cara atrás, tem um cara atrás. Já entra no prefá, ele é louco do head. Você quer inimigo. Sai pra lá. Desarmar a outra. Desarmar a outra. Segurar essa daqui até a morte, meu irmão. Segurar essa daqui até a morte. Segura a granada aí. Cara, o negócio é usar... Pera aí. Pra você recuperar a munição que você ganha. Nossa, o que que é, Wilson? Deixa eu soltar o EV aqui. Recuperar a munição e duas granadas, cara. A melhor coisa que você faz. Boa. Boa. Detonei a primeira. Recebe os delícios. Agora eu tô sentindo firmeza de virada, hein? Tem cara atrás. Tem cara atrás. Pera aí, pera aí, pera aí. Foi. Foi pro saco aqui. Usou o bagulhinho. Vai morrer, não vai adiantar não. Foge não. Redinho, leva, meu irmão. Até perdi a voz aqui, meu irmão. Soltar o carepact aqui. E torcer. E torcer. Nossa, tem um cara por ali, eu acho. Um cara por aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Opa! Delícios. Delícios. Solta agora ou uso depois? Solta agora ou uso depois? Calma, 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 calma. Calma. Vamos tentar ajudar aqui, equipe. Sai. Cadê? Sai. Vamos controlar os Cerberos aqui. Limpando a área. Cadê? Cadê o meu time? Cadê o meu time? Vem. Vem com o Red. Vem que eu te levo, otário. Bora, time, bora, time. Tá limpo aqui o bagulho. Um cara ali, ó. É, eu vou soltar um míssel. Nossa, errei. Acertei o bagulho aqui. Bora, time, bora, time, bora, time. Os caras não vão vir armar, mano. Que isso, hein? Cerberos desativado? Deixa eu chamar o meu carepact aqui. Cara, tem que vir alguma coisa boa. Já precisou navir mãe, cara? Aí eu guardava pro segundo round, cara. Aí sim, time. Boa. Agora que eles plantam. Depois de eu limpar a área, coisa boa. Cerberos! Ah, moleque bom. Vou soltar lá. Vou soltar lá. Cadê? Cadê? Vamos lá, time. Vamos lá, time. Eita, foi pro saco. Ah, não, véi. Calma, time. Calma, time. A ajuda tá vindo. Um cara aqui embaixo. Que isso, véi? Que isso, mano? Calma, time. Cerberos. Show. Vamos lá. Vou controlar ele de novo pra limpar a área lá pro meu time ativar. Olha como esse Red é bonzinho, hein. Ficar aqui no cantinho. Vamos lá. Bora, Cerberos. Tem cara lá em cima já. Vamos, vamos, vamos. Tem ninguém por aqui. Opa. Vai pra onde, maluquinho? Cadê o meu time que não planta essa bagaça? Cadê? Tô levando geral aqui, ó. Limpando a área. Cadê? Time, time. Time. Vai pro saco. Vai pra onde? Acha que eu vou... Acho que eu vou dar mole. Cadê meu time, mano? Que não planta, véi. Meu time tá off. É louco, meu irmão. Matando geral. Você é louco? Ah, desativaram meus Cerberos. Vai, 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 vai. Cadê o cara? Tem um cara aqui, mano. O cara tá off. Tá off não. Ele já saiu dali. Bora, Cerberos, seu gordo. Tem um cara aqui, um cara aqui. Mano, tô levando geral. A galera não ativa. A galera não ativa. Parada, mano. Vai, vai, vai. Nossa, eu tô matando muito, véi. Eu tô matando muito. Isso, você é louco. Olha só. Tô matando o Gerberos. Caraca. E não ativaram a bomba. Esse é meu time. Agora eu vou ter que ir lá ativar. Eu vou ter que ir lá ativar. 30 segundos pra acabar a partida. 30 segundos pra acabar a partida. Vai lá, Red. Vai lá, Red. Segura, segura, Sniper. Segura. Deixa eu dar uma limpada na área aqui. Ó, ó. O Red que vai ter que ir lá ativar, ó. Ó. Se liga, hein. Ó. Deixa eu mandar esse cara aqui. Ó. Eu ativando. Óbvio que é fácil ativar. Ai, eu vou morrer na termita. Faltou um pouquinho, véi. Faltou um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. 7 segundos. Ferrou. 7 segundos. Não vai dar tempo, não. Bora, Red. Bora, Red. Ativa aí, ativa. Ah, perdeu. Cara, perdemos. 41 barra 14. Eu com dois Cerberos, um Talon e o meu time não ganha. É isso aí, cara. É o dia a dia. Meu dia a dia é assim, véi. A mochila é muito pesada, mano. Não dá pra carregar tanta coisa, não. Cê é louco, mano. Cê é louco. Upamos, né? Upamos com derrota, mas upamos de cabeça erguida aí. Fizemos um frag show de bola. Ó o meu time. 4 barra 35. Ó o cara, mano. Cê é louco. Vou mostrar pra vocês aqui as insígnias que eu ganhei. Que eu vou ganhar, no caso. Aí, ó. Liberei, ó. Ícone de prestígios. É ícone. Deixa eu sair aqui da sala. Senão vai dar ruim. Senão eu vou entrar em uma partida. Vai em menu. Quartel. Meu KD continua a bosta. 1,5,5. Começar do zero? Não. Claro que não, né? Vamos ver os ícones aqui. Cadê? Acho que é isso aqui, né? É. Desse boi. Dessa asinha aqui. Esse. Não gostei desse boi, não, cara. Achei esse boi meio bosta. Esse outro boi aqui. Ó a maneira. Aquela faca. Essa estrela. Esses são os ícones aí. Parecendo com outra estrela. Do nível 400 aí. No mestre do prestígio. O Prestige Master. Do Black Ops 3. Galera, não esquece o seu gostei. Para trazer mais vídeos de Black Ops 3 para o canal. Adiciona os favoritos. Lembrando que tem muita coisa legal na descrição do vídeo. Tem como baixar o Orface. Tem um TS do Redinho. Caixa postal do canal. Muita coisa legal na descrição do vídeo. Não esquece o seu gostei. Para trazer mais vídeos de Black Ops 3 para o canal. Adiciona os favoritos. Muito. Mas muito obrigado por todo o carinho e apoio de sempre. É nós. Estamos juntos. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui.